Boa tarde pessoal do meu canal Ecofotosíntese, Metrópolis, Plantas e Afins. Olha, achei esse pé, essa planta aqui. Necessariamente não sei se é uma camélia, ou se é um pé de alguma fruta, ou se é uma pitangueira, ou se é uma celejeira, vou descobrir, faço para vocês. Olha isso. Tem bastante folha, muita folha. Olha isso. Vamos aproximar das folhas, entrar aqui no meio. Olha como é que é. Olha isso, olha. Esse momento está bem bonito, né? Bem conservado. E assim vamos terminando esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.